Quando a gente tem em mãos um pedaço do planeta que quase ninguém estuda e quase ninguém entende, aí pronto, aí vira um vício. A motivação para a minha pesquisa, que vem desde a adolescência, ela está baseada justamente nessas perguntas relacionadas ao passado, então da gente ter dúvidas de como que as coisas eram, de como que elas evoluíram, e daí pra frente tentar achar respostas pra isso de diferentes formas. Quando a gente passa a buscar respostas relacionadas a um passado, especialmente ao passado do planeta Terra, existe um grande desafio. E esse desafio é que move a descoberta. Eu quero entender como a Terra era, há um bilhão de anos atrás. Entender melhor essa relação entre fragmentação e aglutinação de supercontinentes ao longo do tempo. E no meu caso, ainda fica mais interessante esse estudo, por quê? Porque eu analiso e trabalho uma rocha que é representativa do manto. Não temos como chegar ao manto, o ser humano não chega lá. Elas só são trazidas até a superfície por conta de um evento vulcânico. Então o magma, durante a ascensão até a superfície, até extravasar no vulcão, se ele tem energia suficiente, ele consegue arrancar esses pedaços que representam o manto terrestre. Isso só aumenta o desafio e, consequentemente, só aumenta a motivação. Eu gosto é da dificuldade, não tem graça, é fácil. Não tem graça se é moleza, né?